E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sakamoto aqui para mais um vídeo no Tudo Xixe Misturado. É claro, nosso canal que a gente fala a respeito de Arguile. Então se você é apaixonado por esse mundo, vem comigo que aqui a gente traz assuntos diversificados como o de hoje. Vamos falar a respeito do controlador de calor Nagrani, diretamente da Rússia, feito totalmente, 100% de aço inoxidável, o famoso aço inox. Como você está conferindo aí os detalhes deste produto, eu particularmente acho muito bonito um desenho diferente. Se você fala aí de Lotus, da Kalud, até mesmo o Omo aí da Alemanha, que nós já falamos aqui no canal. E também por se tratar de um material diferente, ele tem um brilho a mais. O inox consegue proporcionar esse brilho diferenciado e essa peça é particularmente bem especial. É importante ressaltar logo de início, devido a essa diferença de material, você também tem aí um funcionamento, tem um desempenho diferente, precisa de alguns leves macetes para ter aí a melhor forma possível, o melhor trabalho sendo realizado pelo Nagrani. Ele é russo, mas muito popular na Europa e aqui no Brasil você pode encontrar lá na THS. E para mais informações, o link na descrição, para você entrar em contato com o pessoal e fazer a sua aquisição. E eu posso falar bem a verdade para vocês que você vai conferir o preço do Nagrani, ele está bem legal se comparado, você comprar diretamente de qualquer site europeu e mandar para o Brasil. Então é pensar naquilo que tem algo já fácil para conseguir, para se obter, para o envio rápido, do que ficar esperando tantos dias. Mas assim, vamos falar de dimensões? Porque é bem semelhante a Lotus, a Omo, tem aquele aproximadamente 7,5 para encaixe ideal em diversos rochas, tem os furos laterais para que você tenha aí também uma boa distribuição de calor. Então ele tem aí, por mais que um desenho diferente aí dos outros controladores, cada um tem aí as suas características. No resumo da obra, ele tem o quê? A funcionalidade bem semelhante, mudando bastante aí com relação ao seu material. Qual que é a questão que eu sinto com o controlador de inox? Ele não vai aquecer com toda a velocidade, com alumínio, até mesmo que a parede aqui desse controlador, ele tem espessura maior se comparado a esses dois que eu sempre vou utilizar nesse vídeo aí como referência. Então para esquentar vai demorar um pouco mais. Só que para manter o inox, ele tem essa, vamos dizer, facilidade quando você faz aí certinho, mas também pode ser um pouco sensível caso você não tenha preparado da melhor forma. E como é o preparo nesse host ou desta forma com esse controlador? É o que você vai conferir a partir de agora. É o que você vai conferir a partir de agora. Host preparado, setup montado, estamos aqui com o Kanagawa Blue, é o Temple, diretamente da SKMT com a base transparente, o Temple Pad, piteira, pegador e também a tela, que também são feitos aí de inox. Então um produto aqui bem interessante para casar com a matéria-prima que a gente já tem aqui no Temple. Eu estou utilizando três peças de carvão, mas já está chegando no limite de eu deixar somente duas. Então essa é a maior diferença na minha humilde opinião com relação ao Nagrani ou qualquer outro controlador aí feito de inox. Se eu tivesse com Lotus, com Omo, eu estaria com a terceira peça aqui em cima dessas duas, fazendo realmente como se fosse um Tetris. Mas aqui, quando se trata desse material, porque ele já está atingindo um ápice bacana de calor, não vai ter a necessidade de manter essa terceira peça e esse calor ele vai se manter por muito mais tempo. Não vai esfriar com rapidez se comparado aos controladores feitos de alumínio. Patrick, uma pergunta bem básica. Desenho aí, design, desenho do Nagrani. Te agradou? Olha, achei ele simples, mas aquele simples bonito. Não mudaria, gostei bastante. Não tem aquele, qual que é o nome? Não tem a tampinha porque não precisa. Eu achei bem assim, o simples e bonito. Ponto muito interessante, né? Patrick falou a respeito da tampa. Principalmente, né? Quando a gente fala dos outros controladores feitos de alumínio, eu, particularmente, tampa aí pro Lotus já não uso há muito tempo. Com o OMO que não tem, não vejo necessidade. E aqui, por se tratar de inox, muito menos vejo qualquer necessidade pra ter essa tampa. E uma boa referência pra sentir a questão do calor, do nível de potência que tá aqui no Roche. Não é só na puxada, na quantidade de fumaça, nesse volume, mas também na fumaça que tá saindo quando você assopra, ó. Ele sai uma fumaça razoável. Se você vê que ele tá saindo uma fumaça bem volumosa, é sinal que ele já tá passando do ponto. E, obviamente, que você vai sentir através do olfato e, consequentemente, do paladar. Pra falar a verdade, ele tem ótimo encaixe, assim como os demais controladores. Mas essa questão de você poder utilizar somente duas peças, inclusive já fiz sessões, sem a necessidade da terceira peça, não acendia a terceira peça. Fiquei com somente duas e rolou super bem. Mas aí são alguns macetes, como eu falei lá no início, que se prepararam um pouquinho mais alto se comparado à altura da borda do Roche, ok? Aqui eu fiz levemente um pouquinho a mais, pra que tenha um leve contato aí com o controlador e pra que esse calor seja um pouco mais potente. Mas, em suma, falar a verdade pra vocês, dois controladores de inox, que não foram tantos os quais eu experimentei, esse aqui, com certeza, merece aí a chancela de top 1. Qualidade, beleza e também como marca bem posicionada aí na Europa inteira, é show de bola. Olha, esse Roche aqui da Alpaca, ele tá casando bem legal. Tem outros que vão ter aí a borda, vai ficar um pouco mais de borda, ele tem um encaixe próprio. Mas aqui, mesmo tendo aí um milímetro a mais pra fora, ele tá cumprindo com o objetivo, que é os furos estarem aí somente direcionados para a Cuba do Roche e não para fora, tá certo? Gostei demais. Se você ainda não conhecia, agora tem aí mais informações a respeito do Nagrani. Se você tinha interesse, recomendo. O valor pode ser um pouco alto, mas o custo e benefício, essa relação que a gente sempre comenta aqui no canal e nas conversas cotidianas, seja do mundo da xixa ou demais assuntos, aqui acontece com uma maestria. Tamo junto, muito obrigado pelo seu carinho, até a próxima. Um grande beijo, um forte abraço e fui! Fui!